Estamos falando diretamente do Centro de Eventos de Iguape para mais um show internacional comemorando o aniversário da cidade e hoje a banda Detonantes diretamente do Chile Eu vou falar um pouquinho com o vocalista da banda que é o Roberto Orlea Olá Roberto, muito gosto de têneros aqui em Iguape Háblem um pouquinho sobre a banda Detonantes Bom, a banda Detonantes leva mais de 12 anos de carreira Bom, meus companheiros levam muitos anos mais Bom, eu cheguei há alguns anos Me ausentei de meu país há 4 anos Que foi o que nós tocamos juntos Mas já levamos muitos anos, quase 12, 13 anos Cantando, tocando juntos E nada, é uma maravilha ter tão bom respaldo Tão bons músicos onde descansar também Sim, ele me disse o seguinte Que é uma banda que já tem 12 anos de carreira Em Santiago, no Chile Porém, eles já cantaram fora do país Inclusive, México, Costa Rica também? Sim, Costa Rica, México Há carreira em vários lugares de Latinoamérica E nada, agora estamos apresentando o novo Nossas canções originais E também os covers que levamos tanto tempo Hacendo do rock de verdade Do rock clássico Contemporâneo, como diz o alcalde Tony Sim, eles são uma banda de rock clássico Contemporâneo E como já estão há muito tempo também cantando Eles já têm canções próprias Inclusive uma que você mandou pra nós Bem antes do show Que já fizeram várias preparações Que se chama Cura A Cura A Cura A Cura, sim E eles também são uma banda Que se apresentam todas as semanas No Hard Rock Café de Santiago É muito importante também Entender Hard Rock Café Como um parceiro dela banda Porque é uma vitrine para todos os turistas As pessoas que frequentam, não? Sim, ou seja É uma grande vitrine É como o melhor foro Neste momento de Santiago De Chile Para bandas emergentes Para bandas consolidadas E claro É um honro para nós Tener esse grande espaço Que é Hard Rock Café Eu havia cantado também Em Hard Rock Café De Acapulco E de Ciudad de México Então para mim Sempre me sentiu em casa Com o lugar Ele disse o seguinte Que eles tocam no Hard Rock Café de Santiago Porém já tocaram em Acapulco No México E é um grande parceiro para eles Afinal Hard Rock é o símbolo do rock mesmo Agora Qual é a sua expectativa Para o show desta noite Em Iguape? Cantar 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 com a gente Ser feliz Desfrutar Este lugar maravilhoso Esta cidade hermosa Toda a produção Se portava excelente E é uma grande festa Onde vamos passar bem todos Nada mais As expectativas são as melhores Eles se prepararam bastante Durante esses meses Para vir aqui para Iguape Estão muito felizes De estarem aqui Inclusive gostaram muito da cidade Uma cidade hermosa Muito bonita O seu povo também Muito alegre E eles estão muito contentes Inclusive de festejar Os 476 anos de Iguape Bom, então é isso Bom show Que tenham muito êxito Aí vamos com tudo E muitas gracias Muitas gracias E a disfrutar A alegria A música sempre é alegria Assim que Nada A viver os sonhos Arrida do escenario Sim, agora ele falou Que vai viver um sonho Entrando no show Que é realmente Se apresentar aqui no Brasil Então Com vocês A banda Detonantes 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 I'm wasting time I'm wasting time I hear you go again on my own And you tell me I can't live We don't reach out Go on! I'm coming on me I'm dreaming about my sister We are having a special day Like this is you Whoopi! 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 Who did this wonderful for us Iиляpe! 476 years old Go on! Go on! Nives you going to be on! Go on! Go game on! Go on! Go! Go on!